No meio da gravação ali, a toalha tava na porta e tudo interromperam no meio. Foi ela, foi ela que abriu, tava no chão. Ela tava no chão, não sabia, a gente não sabia se tinha ninguém, a toalha tava no chão. Porque eu quando gravei, eu acabei de gravar e tirei a toalha da porta e botei no molo.